Como é? Tá, então a gente pegou aqui o carão de cara na última parte. A opção tá subindo aqui. A instabilidade tem que se passar mais um turno já vai começar a ficar positivo, que é bom. Não vou gastar esse dinheiro aqui agora? Nossa, mal rolê pra chegar ali, hein? Mas tô chegando aí, marida. Aguenta aí. Não tem muito o que fazer aqui porque eu não tenho dinheiro pra gastar no momento. Então só passo o turno. Vou ganhar uns spoilers pós-batalha ali com a malida. Depois se não tiver o exército de Harganeth colado, opa. Ok, esquece o exército de Harganeth porque ele acaba de ser confederado. Infelizmente ela fez aliança um turno depois de declarar o guerra em mim. Então não tô em guerra com o Nagarond hoje. Então, Infelizmente, como eu falei do RPG, não vai ter. Porque aconteceu uma emergência lá na família do Thanatos. E é coisa bem séria, então... Eu falei melhor pra ele cancelar. Senão... Não vai ter cabeça pra jogar, não. Deixa eu te dizer, Medina. Tem que esperar novas notícias aí pra saber, velho. Ok, vamos atacar a malida aqui. Olá, malida. Eu voltei. Tudo bem? Só lança pavorosa. Pra variar. Salvou. Bora. Tá, vamos colocar você no meio dessa bagunça aqui. Ah, coloquei certinho no meio, sem querer. Chaos comes. Tá, eles calpem o logo aqui, que eles não tem nada. As cachorrinhas aqui sempre no mato. Aê. E vocês aqui. Partiu. Você pode dar malida, urso homem. Slay every mortal. Slay every mortal. Ramitan. I got skulls. Slay every mortal. Skulls for the Skullthrone. Bring up to Carnage. Skulls for the Skullthrone. Skulls for the Skullthrone. É legal ouvir Norse, que eu já falei no Skulls for the Skullthrone, mas é muito legal ouvir quando... É um demônio de Carnage falando que ele fala. Skulls for the Skullthrone. Mas, enfim. Pegue essas sombras aqui. Peguei um arqueiro. Peguei um arqueiro. Tá chegando ajuda já, amigo. Aguenta aí. Fica aqui, Maroders! Não vai! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Eles vão se cumprir! Os deuses escutas me mandam! A Malira está quase morrendo. Pega essas sombras que estão fugindo aqui. Tente só voltar você aqui que você perdeu bastante. Vira todos os meus projetos nesses caras aqui. Faz um tapa e você mata ela aí. Pegue essas sombras aqui. Pega esse carro pelo outro, pode sair daí. Ae, morreu. Agora eu estou dizendo que o meu Ursulman não morrer, porque o cara sai do Rampage. Acho que os meus favoritos vão correr antes. Safe. Volta aqui. Quero que mataram os 103, estou segurando os 3 voltaria dele. Muito bom, hein. Acabou. Não. 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 A vitória. Foi quase, ursou minha aqui Acho que galera, ele vai recuperar toda a vida dele né? Os dois aqui Inclusive os scalpelobus Acho que a galera perseguindo pra ganhar XP enquanto eu genero minha vida Nossa Regeneração é muito top, né velho? Sai louco E nosso exercício inteiro vai ter regeneração praticamente Vai ter muitos scalpelobus depois Ok, aqui eu vou devastar pro curvo né? Estão quase pegando aqui a lealdade dele Transmorph Grylin Esse monstro objeto Vende das sete tribos dominantes de Norsk E atrai scalpelobus mais fortes Que a média para uma grande caçada Ataque corporativo mais quatro É a oportunidade de scalpelobus, lobos colares de Norsk e cão de guerra A velocidade mais 5% para scalpelobus Lobos e cão de guerra Carna de cara morreu Violador, esse indivíduo não poupa a vida de ninguém Até usurpar tudo, apenas a morte pode detê-lo Devastou vários povoados Tempo de resistência do inimigo, menos um, no mínimo um Tá Já tô com um desse aqui Porque esse negócio é muito bom mesmo Ahn O lugar desse aqui é um Transmorph E pode pegar esse gente e explora o boss de batalha pra você Do evo do saqueador Força imparável Nem barreiras naturais Ou poderes de feitiçaria E força marcial Podem se desesperar Fazer frente contra o Bjorg O predador mais forte da floresta Que esmaga tudo que estiver diante dele Resistência à magia 10% Defesa corporal cor mais cinco E atributo caminhante Genora penalidade de velocidade de combate causadas por terreno E pode transitar por árvores Ok E você A gente coloca Carne distorcida Pra agora ele ganhar armadura Ao invés de ganhar só ataque Começa já com sete armadura O couro cru e cumprido de um scalpelobo cheio da cicatriz e de muitas transformações espontâneas Forma uma camada protetora quase como uma armadura Tá certo Fica saqueando pra tirar manutenção aí Agora eu vou arriscar de colocar aqui um Level dois de ordem pública Pra eu poder ativar a renda né Que eu preciso ganhar dinheiro Não que ali vai dar nossa e dinheiro infinito mas Já dá uma força E aqui eu coloco o level um dos cachorros Tá meu plano agora Se eu não me engano esses caras aqui espalham corrupção já Clarcaronde Se eles espalham corrupção eu quero transformar eles em Vassal Eles tem muita cidade eu sei mas Se bem que tá muito baixo pra eles espalham corrupção Mas ó Personagens 4 Aqui tem construção dele que está dando Imaculada Que personagem poderia estar aqui que não seja eles que estão dando corrupção? A Morafe tá passando ali será? Enfim a gente vai lá ver Inclusive vem você ver pra mim Veja que sua presença aí pra ordem pública é meio diferente Uma batalha está prevalecida 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 Hummm Ferraria 1000 né Pera eu vou tirar esse negócio aqui E construir uma ferraria Se bem que ao invés de conseguir isso aqui Construir uma ferraria primeiro Aí eu já libero a parada Libero esse povo aí Nossa fantasia fica mais forte E aí eu posso brigar com o Malekith Noorska Norska Norska Dos skins também é uma possibilidade Na gira Colonizei a cidade do meu lado ali Ai veio de graça o exército Mas meu é o meu too machucado Não teu dinheit e o de repou aqui perto Só acampando Acampamento de Norsk pra mim é um dos mais efetivos em terras inimigas. Porque você senta ali e recupera bastante a vida de todo mundo, mesmo que você esteja em território hostil. E ainda ganha dinheiro com isso, saca e reduz a manutenção dos exércitos inteiros. O Mung quer atacar na Garonde, olha lá, agora é afastado pra briga. Vamo lá, né? Ossos do ofício. O tal Marturgo de uma das suas províncias se encarregou de espremer mais núcleos do processo industriais. Um dia perdido em pensamentos, enquanto eu inspecionava uma condição, ele tropeçou e caiu de cara na escória que escoava ali. Contudo, a morte dele não foi em vão. Os funcionários descobriram que acrescentar matéria óssea fortalece o metal, levando o valor dele. Os lucros aumentaram por toda a facção. Uau, meus lucros aumentaram tanto! O que é essa maldade? 14 unidades que estão machucadas, mais ou menos, né? Vamo lá, eu vou pilhar e acampar, porque eu preciso repom o exército. Já que eu devastei aqui, não vai contar de novo. Vamo colocar você aqui, no meio de todas as fatarias. Ok... Vamo aproveitar que todos eles estão bem machucados, né? Pra fazer a gente atacar. Eu só vou deixar você aqui atrás, porque eu não tenho certeza se essa maga é do fogo ou do metal. Porque se for do fogo, poucas bolas de fogo e a gente já vai cair e morrer. Cadê ela? É parasita espiritual, é tão ruim quanto, mas a gente tá regenerando, então vamo lá. O que ela já jogou em mim aqui? Olha o cristal do... Do erro lá. O que você quer dizer? Ah! Sim! Matem os Southerners! Chaos, os Southerners! Traga-nos a carnage! Ah... Esses colos altoam ainda que estão vindo fumo motivados. Pararão pararam Research! Pararão pararamparam selection! Pararão pararam pararam! E deixa meu herói não tava vivo. Eita, povo! O cara tem que conduzindo as.. Ahhhhh! Socorro! Socorro! Ele chegou lobos! Você para o cachorro. O que eu faço? Nem brinca mais, vocês tomaram-me um... Não esqueçam da habilidade do Kane lá Que mata uma unidade instantaneamente Inclusive, estou com medo de deixar esses caras aqui Mas vamos lá, tem que acabar a batalha antes que o cooldown volte Sim, Chieftain! Não! Carrega-los! Não faça isso Não faça isso Não faça isso Não faça isso As escadas para a escada de escada Carrega-los! Não faça isso Caia daqui Muita gente Samba no serói Samba no serói Samba no serói Esse aqui quase certo que morreu Bora aí, desiste aí porque eu tenho que evitar o negócio de Q&A de vocês Aí, 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 não pode soltar, acaba pra batalha Acaba pra batalha, não solta Se eu soltasse que ela matava todas as minhas pantalhas Perdi os dois salteadores Aqui eu vou pilhar, infelizmente o pilhar de... nossa, pilhar top Infelizmente o pilhar de Norska não dá reposição Que deveria dar Depois eu devassa, preciso acampar aqui 5 turnos pra recrutar alguma coisa Ficou pegado, hein O que temos aqui? Bônus para Scalpelobos E salteadores, bom Bônus pro Cachorro de Guerra Manticora Manticora Menos perda de vigor para Scalpelobos Envio de vanguarda para Scalpelobos E piercing de armadura É bom E aqui depois força da arma mais 15 Ataque dos pedaçadores Bom, como eu só tenho salteador Vou começar com isso aqui, né? Rampant Marauder Os guerreiros de Urs Fijordin São abençoados ambos com corpos distorcidos E uma ferocidade que se assemelha do seu senhor A gente vai ganhar mais 8 de defesa corpo a corpo 10% de dano da arma E mais 8 de investida para salteadores Pelo ícone achei que era golpe mortal para salteadores E você vai falar assim Caralho Aí sim E aí João Beleza Boa tarde Podia recrutar aqui as unidades, né? Pensei em tirar esse aqui para colocar esse daqui Coisa boa para construir É, sei lá É, sei lá Você Vem para cá Eu estou caçando aqui Quem está expandindo corrupção nessa região? Será que tem uma esfera passando aqui? O cara falou Absolutly Então eu confio Olha lá Não é que ele estava certo mesmo? É, você é uma genin Parabéns Os cifreos Vocês estão no estado Tem uma genin Seria bom tirar a Argan F deles logo Já que esse exército deles provavelmente era o único Que estava por aqui E a noção de a gente dar o outro full stack do Malekith Nossa, olha a força do Malekith, é verdade minha, velho. Ele deve ter pelo menos uns 3. Ele tem 14 empurrado já, WTF? Eu nunca vou conseguir brigar com o Malekith, velho. Nossa senhora, velho. GG campanha. Ah, o cara tá muito forte, velho. Peço perdão, Malekith, pelo vacilo aí. Não foi minha intenção. Moira. É, a Moira é um pouquinho mais difícil de brigar, ela é bem forte no melee. Vou ficar brigando com o full stack dele infinito naquela cidade ali, pelo menos. Pelo menos de dano. Testa muita dano. Prepara que está vindo a Mari e a fumaça alimentada com o petróleo. É, o Malekith. O Malekith tá vindo duraço atrás da gente. O altar do caos tá feito Acho que agora eu posso até cobrar tributo aqui Vejo a minha renda aumentando incrivelmente Sem ter alguma coisa Tá, o que eu faço com você, Moira? Você tem dois heróis Só arqueiro, que é fácil de bater O problema é você especificamente Mas se eu bater em você Eu vou enfraquecendo o Malekith ainda, né? Já tem o deserto dele chegando aqui perto Tá, você pode voltar pra cá, amigão Você já viu o que eu queria ver? Não, eu vou ter que brigar com ela, né, velho? Se eu ficar correndo de briga aqui, você vai ficar mais forte O jogo diz que é impossível, pra variar Mas você tem que neutralizar esse arqueiro rápido aí Então eu vou ficar esperando meus lobinhos nascer Pra eu já poder chegar e acercar todo mundo Enquanto eu regenero Ok, você fica aqui Escalper e Lobo, eu vou ficar aqui Ei, Maggie, boa tarde Ok Vamos lá, Moira Acho que eles não vão vir pra cima, não Vou acelerar aqui, porque eu vou esperar provocar uns cachorros, né, quando eu tô regenerando Sim, eu coloquei o escudo rubi e o escudo safira, João Quero dois espaços que tava faltando Eu tenho um escudo esmeralda aqui de bed e de sonho também guardado, mas Não tem mais espaço Aí vem tipo, ouro Rubi, safira e diamante Pois é, dá pra fazer a garnet aí Aquele momento tenso que os exércitos se encaram com a batalha E esse aqui é as irmãs da aniquilação, né Mais 20 segundos e vamos loucura pra cima, hein Escalper e lobos, vamos vir por aqui também, pra ir pro lado Por que vocês podem vir por esse lado aqui mesmo? Agora sim a gente vai Só tirar a seleção desse aqui Vambora Agora é o nosso tempo Agora é o nosso tempo Exatamente Muito cuidado pra ele não tomar 57 flechas, né O que? Meu Deus é frio O Caos Charg Caos para todos nós Charg Moira, moira, moira Onde você está? Até 82 já está corpo a corpo Uma chance de acerto muito alta Tá, já usou o negócio de Kane É hora Vai, 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 vai Tá, já estamos O que é isso? Aqui está o Muralis! Charging está chegando! Stoppa isso! Lute! Um deus deus! O que é o deus deus? Move eles! Ataca os mortais! Mas, vamos lá! Não tem a pressão nos arqueiros, vamos embora! Se o Elfo Negro não atirar a flecha, no início do jogo não ganha a partida. Tomando um cacete aqui da Moira, velho! Por isso que ela está com montaria, velho! Ela está me arrebentando ainda! Marauders! Isso é o que o Master tem pedido! Chaos Marauders! Skulls para Skulls! Chaos Marauders! Tudo deve morrer! Correu! Sobe daqui, sua véia! Sai daqui! Ok! Nossa, esse spoiler foi bom, hein? 2.900? Isso aí eu gosto! Até aqui eu vou pilhar de novo, né? Salteador e gelo chifre! O ícord dos deuses flui nas veias daqueles que vêm das terras selvagens tocadas por eles! Dia seguinte! O problema das noitadas é que sempre chega o dia seguinte! Desta vez a ressaca deixou um nó na garganta permanentemente! Derrotou o Hellebron! Dando perfilante da arma! Mais 20! Ataco corpo a corpo! Mais 5! Agressor confiante! Confiança é chave para o sucesso de cooperação no campo de batalha! Conflutou vitórias em várias batalhas ofensivas! Liderança mais 2 ao atacar! Comissão da hora de liderança mais 10% ao atacar! Boa! Agora a gente coloca aqui... Acho que esse que já é Morpiercing é bom pra bater nos elfos! Os grandes... Yow... Were... Peraí! Werebear é urso homem! Werewolf é lobisomem! Werejaw? Chefe homem? Lider homem? Lider transformado? Sei lá! Vou te falar o que é isso! Sei lá! Ahn... Elas remuneram... Elas remuneram... Elas remuneram... Hum... Agora eu buguei! Quanto menos mutantes estiverem sob a bandeira de Bjorg... Revealing... Revealing... In the sheer destruction... The fallen in his wake... Hum... Eu não entendi nada disso aqui... Mas enfim... A gente vai ganhar menos 15% de... Perda de Vigor... Revealing... Deveal de vanguarda para Scalpelobos... E 10% de Armor Piercing para Scalpelobos agora também... Aí aqui eu vou colocar a carnete de torcida de novo... Que a gente ganha mais armadura... E a ideia é acampar de novo né... Tô quase liberando aqui a facção de Harganeth... É só pra ter um aliado aqui... Real ou oficial... Só que é melhor liberar a Harganeth em Harganeth... Como é que tá a Forza do Malekith agora? Não mexeu nada... Não mexeu nada... Hum... Não mexeu nada... Não mexeu nada... Mandaria pra liberar Magos... Se colocar esse aqui level 13... Trolls... Nem tem dinheiro pra fazer o deserto nem ferro... Eu tô com medo também... A cada passada de turno eu entro no shopping... A Moeira foi confederada... A liberar campeão dos saltadores vai ser meio inútil pra mim agora Deixa eu melhorar o povoado principal mesmo O mais permanente dos povoados nórdicos se trata de uma vila rústica Próxima a um cais e com um salão de reuniões rudimentar ao centro Ancoradouro tribal Quanto mais guerreiros se juntam ao estandarte da matança e da pilhagem Maior o entreposto Aumentando a guarnição aí que já ajuda bastante a gente a sobreviver Ah, mas a máquina tem os métodos dela, né, Meg? Faz essas coisas Poderes incríveis Na próxima turn eu vou recrutar alguém ali só pra recrutar pra mim O ideal seria voltar lá e trocar, né Porque até chegar aqui com toda aquela galera lá Minha renda explode Ele tinha que mudar pra mim em Norsk, principalmente, o arreflutamento global Eu acho horrível Pô, é cinco turnos pra pegar uma infantaria, é bosta Como é que pode? Quem que vai vir colonizar aqui agora? Pô, pra eles é fácil andar no gelo Vamos lá, Egg, eu pressiono aí que eu preciso da sua ajuda Somos só nós dois aqui contra toda a facção do Malekife Prisioneiros do açougueiro Spoilador, encontra joia dos moribundos, pega-se para si Isso aqui é o vários povoados Renda, decoente, pilhagem Mais quatro por cento Mais quatro por cento Vou custar 210 Comparado que isso aqui custa só 130 Com dano perfurante Vou ter que puxar esse aí Flaumático Linha de visão de campanha mais cinco por cento É só esse cara aqui já vai custar muito pra mim Não é adicional Bom, eu posso mandar você embora e depois você volta, amigão Porque preciso de dinheiro aqui Por turno Então vem você E partir eu ficar pobre Vou pegar aqui Três desse Praça da repulsa Deve estar dando um dinheiro bom de pilhagem ali O Malekife não tem coisa que ninguém mais aqui pra ajudar a defender não Acho que ele está ocupado com outras coisas Vamos ver quem está em guerra com ele Se tiver mais gente em guerra com ele que esteja ali pra baixo Vai ser muito bom Tipo as irmãs do crepúsculo, por exemplo Se ela estiver ali pressionando ele Elas estão vivas ainda Entra aí Você está procurando uma bebida, uma luta de futebol ou ambos? Tinha uma cidade do Malekife A dele ser só em julho, não cedo Não tem data ainda Você pode colocar agora aqui a carne destruidora A carne do Transmorphos é marcada com o símbolo dos deuses do escuro Concedendo proteção arcana extra E as suas devastadas formas físicas Então as olhadas agora vão ganhar além de 23 armaduras Existei esse ataque da distância Mais 11% Que é muito bom brigando com o Elfus Negro Que o dano é praticamente projétil Quanto é o dano de pilhagem aqui? 5 mil? Aceito Pera aí que eu já vou lutar isso aqui Você aqui atrás amigão Que estamos com renda de menos 500 Acho que é uma boa trocar isso aí só e depois trocar o resto quando der Porque senão estamos ferrados Salvo aqui Vambora Dá você pra ficar aqui A gente vai lotar a muralha deles o máximo que der Enquanto a gente explode a muralha, o portão deles ali Grupo 3 Vem pra cá vocês todos Vem pra cá vocês todos Se bem que ele tem um monte de cursado de arca negra né Esquece que tem aquele lado ali Vamos todo mundo pra cá E vocês Vão ter que fazer zigue-zague ali É, o problema é atingir essa menos 100% de manutenção né Demora um pouquinho 14 de julho Ah então Tá de boa Nossa, minha janela perdeu meia vida inteira Entra aí no portal pra bater São mãe pra flecha Sua imbecil Existe o deus Chaos marauders Deathlord Arthur Traga-nos para carnage Ai 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 bug da escada Adoro você Nunca mude Ai ai bug da escada Essa área é sagrada Dime Chaos marauders 30% Alguém abriu o portão pra gente aqui Obrigado O meu general já tá aqui dentro então Dá licença Tô passando Moinho Chaos marauders ta No Evalizar, boa tarde, tudo bem Ai 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 velho Aliás, gente, que ta querendo every day ... Eu posso invocar as unidades aqui enquanto o portão estiver com eles. Muito bem, dê-nos a destruição! Dê-nos melhor! Comenda-nos, rápido! Caos moradores! Você vai! Não, não! Não, não! Descobre o portão! Pega! 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 É, vou pegar o atleta também, tanto faz o que ele. 6x9 o portão. É isso que eu estou torcendo pra eles não usarem o conduit nesses caras aqui, que são os meus mais fortes. Se eu perder eles, ele fica bem triste. Mesmo já podendo recrutar eles de novo. É, ele é um urso-homem. Cabeça de urso. Agora pode invocar. Você pode escorrer ai no fundo. Cabeça de urso. 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 1.200. Tá, vou pilhar. 5.500 pra começar. Tá. 1. Anel de rubi da ruína. O mago conjura uma bola de fogo em ebulição e lança sobre o inimigo próximo. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. Debido. 1. 1. 1. Tá aqui, vou melhorar aqui o palácio da ruína e a guarnição porque a cidade fica mais do lado da minha né E aqui no ponto do mercador, peraí, fiquei abandonando a cidade sem querer Desculpa, não quero abandonar velho, como é que cancela isso? Peguei pra abandonar a cidade sem querer velho, ô meu cacete, como é que eu esqueço isso? Colocaram a opção de abandonar mas colocaram a de construção? Verdade, boa Tinha que aparecer aqui também né Tinha que vassalizar a Amoraph que dá corrupção, é que a Amoraph tá bem longe ainda, mas eu planejo sim Não só a Amoraph, mas tem outra facção de Elves aqui que eu não lembro qual que é Que é uma das pequenas que espalha a corrupção do caos também O plano era pegar ela, mas como aqui em cima eu tô em briga com o Malekith e eu não consigo pegar muita cidade aqui Até chegar em Nagarond, a única cidade que eu consigo pegar é Nagrar Então não dá pra fazer todo esse caminho aqui sem ter nenhuma dessas cidades aqui pra pegar a reposição, tá ligado? Então é bom ter um cara aqui em cima pra pegar a cidade pra mim e depois lá embaixo eu vou pegar a Amoraph Mesmo porque depois havia o caos aqui e aí eu preciso de alguém que tem a cidade pra se defender Tá, beleza, então vamos repondo aí agora que tem um vassala pra nos dar reposição né Não sei onde tá certo o Malekith Sinto que eu vou descobrir já já E aí rapaz, eu ia apelhar essa cidade Tá bom, eu apelho o Gronde que tem ouro, vai valer mais Vai pegar a Amoraph em que sentido? No sentido de um urso grande e peludo Aqui eu vou pegar ela Acho que ela vai gostar E aí Ok Vamos colocar pra você agora os cães de guerra Quando se trata de selvageria e sede de sangue imaculada Essas bestas andam ao lado dos homens urso E são com certeza sem igual Liderança mais 8 para cães de guerra Norse Canos Lobos Polares de Norse, Cremantícora Velocidade mais 10% para os cães de guerra e os lobos polares E mais 5 de ataque corpo a corpo para os cães de guerra e os lobos polares Beleza Tá bem vindo pra cá Não tem ninguém em Gronde, boa É então, tô só esperando o Malekith aparecer com o stack de cagão negro aqui Completo Tô só esperando Caron de cara, vou colocar a guarnição para você Demorou, mas finalmente consegui Aqui vou colocar a segunda level da torre de vigia As torres de vigia são erguidas caso o povoado atinja um tamanho digno de ser protegido por ameaças externas Ah, é digno com certeza O bom do entreposto é que a guarnição que ele dá padrão já é boa Se você comparar por exemplo com a minha cidade aqui que tá level 2 ó Essa aqui ela dá 3, 5, 6 total Esse aqui que também tá level 2 ele dá 4, 6, 8, 9 e 10 de guarnição Tipo a cidade principal de Norsca que você pode pegar Não dá muita guarnição comparado com o entreposto que você pode fazer que é uma cidade intelectualmente inferior Tá chegando nosso saltador de arma grande aí Vamos torcer para que dê tempo né Incursor, nossas terras sustentam a todos, essa terra sustenta a mim Passou vários turnos em atitude de saque Ok Isso aí, vai recrutando aí, vai construindo essas coisas Que Harganef é a cidade principal da província Então você tem espaço para construir coisa Aproveite isso Vai ser bom quando a gente conseguir pegar na Garonde Aí Quando a gente pegar na Garonde a campanha começa a andar De verdade Aqui você encontrara, tribo chifre dentado Ok Quanto de pilhagem aqui? 2.700 Vamos pilhar imediatamente Uau Como que tem muralha aqui? Tô curioso A Garonde é a cidade principal da província? Eu achei que era um povoado pequeno Ok Se não tivesse muralha estaria 90% pelo menos Mas como tem muralha eu vou ter que lutar Safira, Rubi e Esmeralda Coloco vocês aqui Coloco 3 Começa Chiblimba Chiblimba Let's go, let's go, let's go Calma aí, segura emoção lobos Bem AVAM Na verdade não tem alergado São todos os mundos Existe? Quem pode vir aqui mas não tem alergado Eles não tem alergado Talvez Não tem alergado Eu acho que nós nesse amigo Não tem alergado Calma aí Eu acho que você vai Ele tá ficando a minha mais forte. Maldito. Nada é melhor que Crusader Kings? Ah não, o cara tá na minha live de Warhammer falando isso. A sorte das pessoas é que eu sou bonzinho, mas se não dá uma banca. Essa é a hora. Injang. Volto aqui vocês, já tomaram muita flecha pelo povo. O cheiro jogou o negócio sem ninguém velho. Não tinha ninguém em cima. O luz das trevas, esse negócio machuca tanto... Agora acho que será que ele já está um pouquinho ocupado, né? Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. 30% Qual líder veio sua votação, Zeng? Esse cara aqui, sobe aí. Esse maluco aqui. Esse maluco simpático aqui. Esse cara aqui, ó. O cara tem estilo, velho. Amaldiçoado? Mas não é maldição não, velho. Os cara aqui é uma benção. Tenho certeza que ele adora ser amaldiçoado, velho. Olha a pedra! O que eu acho legal dos projetos do Norska, principalmente as lanças, é que quando você acerta alguém e o cara morre, ele fica empalado com a lança lá no chão, né? Eu não sei se tem isso com o Flash também, porque eu nunca reparei. O Flash é mais difícil de enxergar na batalha, né? Mas como a lança que eles arremessam é bem visível, quando dá certo, o negócio fica empalado no cara. É, não é Lika, não é Lika, é um urso. Exatamente. Ser um urso homem é uma benção, velho. Lika é maldição. Márcia! 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 Márcia e Tane! É o que o Márcia disse! Agora é a nossa hora! Só verdade, só verdade Eita porra Calma, 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 tudo certo Eu não machucou tanto quanto eu achei que eu tinha machucado Aí foi escala disso A rato não da pra fechar, a rato tem que morrer mesmo Se não fecha com rato, fecha com urso Porque o urso lembra que sleve E todo mundo gosta de sleve Muita os soldados Vem lá O que você tem, rápido Os copiolomos estão com 68 de dejeta curva a curva Eu penso no herói Segura Os soldadores estão com quantos? 54 E eu vou chegar perto Vou chegar Vou chegar 60 de dejeta curva a curva Acabou Tá, vamo upilhar esse daqui Teoricamente eu estou no povoado do lado da província Então não vai atacar Essa patrulha não vai me atacar Ela acabou de confirmar falando Não! Você, vamos colocar treinamento de novo Agora a galera vai ganhar XP rapidinho Ou eu poderia Vim em marcha e procurar exército no meu vassalo Também não é uma coisa ruim Até melhor inclusive Vem pra cá Fortaleza dos Condenados O que vamos colocar pra você? Eu poderia colocar essa aqui porque eu libero as escudeiras Que sem Tem uma boa defesa corpo a corpo de cara ali né Não sei se elas se beneficiam de 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 Skill dos salteadores Mas enfim, vou colocar essa daqui Altar da devastação Os deuses do caos existem E isso é tão inevitável quanto a noite Eles são venerados nos altares da devastação Construídos para sacrifícios e além Ordem pública mais um para cada guerra simultânea contra facções vizinhas Ordem pública mais dois Corrupção do caos mais dois Manda braba Aí dá pra melhorar o porto aqui também As oficinas northscanas de construção de navios são responsáveis pela reputação e infame dos salteadores Conhecidos como os flagelos do velho mundo Isso aqui tá descrevendo o império né, os salteadores E a barragem das caveiras As faces descarnadas dos mortos servem de alerta para os inimigos dessa tribo Liderança sai para mais quatro Ao defender cercos Defesa corpo a corpo mais sete ao defender cercos E agora a gente só vai aumentar um pouquinho aí Partiu guerra mundial? Jogando de Norsk é tipo isso aí né É só questão de tempo Apareceu na diplomacia declaro ganho em você Tá dá pra melhorar isso aqui também hein As torres de vigia são erguidas caso povoado atinham Ah esse aqui é joelinho na verdade É esse aqui Vamos deixar bem melhorados aqui pra ninguém tomar esse tipo da gente O guardião tá boa agora hein, dá pra brincar Tá é feita pra tirar até esse aqui depois velho Tem que colocar esse aqui no level 3 Mas é aqui fica Você tá em guerra com quem mais velho? Nossa, você tá em guerra com muita gente Tem que aproveitar isso rápido Ele tá em guerra com uma esfera que a gente viu lá embaixo Ahn, vamos lá Ahn, vamos lá Tá, já coloquei tudo, vou melhorar aqui, é só passar o tour mesmo. Norskar! Ó, bateu na patrulha, não sobrou ninguém, mas bateu. Por que você foi pra aí, minha filha? Você não tem exército pra brigar com a grande arena. É uma grande arena. Seugue aí viu? Tava tão bom na ofensiva e parou agora, só porque comecei pra cima do meu irmão na equipe. Não questiona a sabedoria da máquina quando é só aliada? É verdade, desculpa. O que é o Hecate? Meus perdão máquina, você está sempre correto. Eu não vou para a Gronde de novo, eu vim para a Gronde de novo só para acampar, mas eu quero ir na grande arena ali. Será que eu poderia ir para a Gronde para devastar agora? Não falta muito para eu ganhar reposição. Dois povoados. O Druk vai se levantar de novo! O Druk vai se levantar de novo! Feras de Tashinar, agora sim! Feras famintas invocadas do próprio reino do caos, babando com um apetite insaciável por carne de estegoçada. A destacadora de mamutes não é nada fácil conseguir a cooperação de uma criadora tão grande, peluda e fedida. Os mamutes que ela domina, que ela doma, também não são nada amigáveis. Por um tequinho não vai dar para você pegar as unidades, hein? Aí é F. Batedor das montanhas. Alguma das cordilheiras de Norsca são intransporíveis, mas se existe um caminho, esse homem já passou por ele. Esse que eu já tenho também, Transmorph. Coloca esse daqui. Urso homem... Por que eu não posso pegar esse aqui? Level 15? Então põe aqui para bufalos capelobos de novo. E você... Vamos colocar... Terror Sombrio. Há muitos pesadelos terríveis e monstruosidades obscuras criadas pelos poderes destruidores desse mundo. Mas poucos são tão violentos. Ataque cor para cor, mais cinco. Tem um monte de coisa sendo melhorada. Já temos uma patrulha caminhando por aqui também, boa. E falta só um povoado para a gente atingir o primeiro nível de lealdade ali. Com o povo para ganhar reposição alta, né? A gente não precisa ficar cinco turnos parados para recuperar um exército. Um, queimoso que o povo estava pr興os a fazer pra continuar. Um, queimoso. Só quero que a Rabi logue esse skill do Malekith de Conduit das Tregas, né? Atacar Elfo Negro com esse skill aí é sempre uma dor de cabeça. Bigorna do Ferreiro. A resistência de uma armadura depende diretamente da bigorna na qual foi forjada. Armadura mais 5 planidades de infantaria salteadora. Boa. Essa aqui é a seguinte região Grunde pra ganhar 800 de negócio. Eu vou fazer melhor, eu vou devastar ela pra ganhar repulsão, é isso. Pera aí, talvez eu até resolva tomar isso aqui dessa vez. Só trazer outro cara aqui. Passa meus salteadores aí de arma grande. Pode levar esse daqui, que tô com menos experiência. Eu acho que tô com menos vida. Vamos ver quanto que o jogo vai querer tirar de mim nessa brincadeira aqui. Nossa. Tá devasco curvo. Engenharia de combate. Engenharia de combate. Você entra com as tabelas aritméticas para o cerco. Esse aí promete. Vamos ter uma vitória sobre... Tem várias batalhas de cerco. Liderança mais 3 ao montar cercos. Essa aqui é pra gente fazer a missão. Põe a reposição pra você. Pode caçar aqui também. Pode tirar a manutenção. Pesquisa. Agora eu vou colocar pra liberar aqui... A besta de Raema, que é a Hidra. Acho que dá pra gente trocar uma ideia com ela. Aqui eu vou colocar esse aqui level 2. Quer dizer, 3. Pra gente liberar as escudeiras. Quanto maior for a vila, mais importante vil se torna o altar para os deuses do escuro. Vamos lá. Liberar os magos e as escudeiras. Que eu realmente espero que ela se beneficie de árvore de skills dos salteadores. Norskar! 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 Homem-sferas da Kanagra agora? Mas perder a cidade ai não me importo muito não Mas eu não perdi Ah ganhei 800 pilhares da missão Tem até aqui, como esta nossa relação ai meu querido? Ah bom demais né Preciso que alguém pegue os regimentos anomados para mim Não consigo pegar não Pela água ali na torre de luz negra eu consigo pegar os dois regimentos anomados e voltar aqui Barragem do caos ta feita, como esta nossa guarnição aqui agora? Ta decente, ta decente, ta caminhando Liberar level 3 Liberaria um herói O Yaw aqui né Tem atacar guarnição também E os campeões de solteadores são muito bons O Ruskar são level 4 para liberar Nesta construção aqui Esse ai seria muito bom de ter Mas vai demorar um pouquinho para eu ter ele Hummm Acho que vou buffar o palácio dos príncipes aqui agora Já li aquela descrição do level 3 então só melhora ai Que ai eu posso colocar essa parada que vai reduzir o 1% de manutenção Aumentar a taxa de esquiva De esquiva não De manutenção, reduzir o 1% Aumentar a taxa de pesquisa Agora sem esquiva não Hummm Talismã da presa do urso Esse dente antigo É um simbolo sagrado de liderança Entre os urs Urs of Jordan Eu nunca vou saber falar isso velho Que pode dar um poder de proteção Muito potente Guarda pública mais 2 Defesa corpo a cor mais 5 Essência global mais 5% E habilidade talismã da presa do urso 30% de resistência de dano E 10% de liderança Ok Um simbolo gigante amarelo Passado entre os chefes do urso de ordem Por gerações Para simbolizar sua posição Só li porque a descrição está diferente do lado do negócio Tá aqui agora Vamos botar isso aqui né Aura do caos Eu sou um dos poderes do destruidor Se avulta Protegendo aqueles que ostentam sua marca Eu me reparei que esse cara não tem mortalidade né Eu sei que ele é um ser lendário Então ele já tem sim Legendary Olha que reposição maravilhosa agora hein Papai Nurgle como sempre é o melhor velho Tem como não Papai Nurgle acolhe todos nós Vai pegar o pilar negro ali vassalo Vai pegar o pilar negro ali vassalo Vai fechar a província? Vai pegar o pilar negro ali vassalo Vai fechar a província? Tem que devastar só mais um pra... Ihhh vai longe não vem me encher o saco não Toda hora você vem me encher o saco Tem que devastar só mais um pra Nurgle Pra gente ter uma segurança aí de 6 pontos com ele Porque a gente pode devastar pra outro deus Toda vez que você devastar pra outro deus você ganha 6 Só que você perde 2 no outro Ou é 4 eu não lembro Seja bem sucedido Eu vou ter detetive de assassinato contra Illyark Não serei bem sucedido que eu não faço ideia de quem seja esse cara aí Tá na Garon de... tem exército agora ali hein A força do Maregif tá diminuindo, vambora Mantenha a pressão Sente a pressão neném Agora volta Já pegou o que eu queria O que é meu inimigo? Pena a pressão Pena a pressão O que é seu perfeição? Pena a pressão Pena a pressão Ah, chegou mais mais agora Olha ele aí Demorou, mas apareceu A margarida Bom, eu chuto que o dele deve ser o exército mais forte Que ele tem atualmente Eu falei, é toda hora isso, mano Aí, ó Toda hora, mano Esse cara aparece no mapa e ele declara guerra em você Felizmente, tem guarnição em toda aquela província ali Se ele atacar ali, eu tô de boa, até Poxa, meus feras Aí vocês quebraram meu coração fazendo isso Acho que a gente tinha uma parada aí Tá, caçada monstruosa Fera de Raima Devoca qualquer personagem para a seguinte região Da Goff Tá Beleza Gente, a gente já leu isso aí, então esquece Colocar aqui para bufar o nosso Calpelobos Vai falar aqui que vai desbloquear as caçadas, mas não vai desbloquear porque eu não tenho livro, né Então por isso que o cara fez essas tecnologias aqui embaixo Se não, tinha que ter aquele livro aqui Falando que tá bloqueado Tá, Malekito, Malekito Você tá com o Coran Darkhand, que é forte Você tá level 10 E tá montado no Gérido, né Mas de Infantarice só tem uma Guarda Negra de Nagarond Preocupante Challenge accepted Vambora Vai ser treta isso aqui, hein Mas eu confio Tá, vocês ficam aqui Agora que eu tenho esse cara de arma grande também vai ajudar bastante a matar em Elfo Negro Dando perfurante faz milagres Chaos Marauders Fire Bolto Chaos Marauders Cadê a Guarda Negra de Nagarond? Cadê a Guarda Negra de Nagarond? Cadê a Guarda Negra de Nagarond? Ali Na hora de um de vocês pode ajudar a pegar esses cavaleiros aqui Aqui também Aí vocês vêm pra cá Vocês vêm aqui 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 Vem pra cá Vem aqui Vem aqui Eu já tô ocupado Ok Vem aqui Vou buffar aqui minha liderança já, né? Tá, consegui pegar aqui a cavalaria deles, boa Pegue eles! Você tá brigando com o herói deles, né? Ah, é, o Koran. É daí que você não brinca com ele não, velho Pegue eles! Eles vão fugir Pegue eles! O jogo de rarão tem que fazer! Ebra! Você pode ajudar aqui, o Koran. Pegue eles! Pegue eles! Pegue eles! Pegue eles! Mantenha-se! Dê-nos ruínas! Cuidem-os todos! Fácil! Cuidem-os! Tem esse cara aqui. Caos, Marauders! Sim! Caos! Então seja! Nós queremos nossos olhos! Mais lobinha, mais lobinha! Preciso de uma lobinha! Tem um grupo de arqueiros gigantescamente gigantes que vão pegar. Deixa uma hora aqui ficar brincando com nossas frutariadas. Cuidem todos os mortos! Vamos! Vem pra cá vocês. Aqui também. Vem pra cá! Vem pra cá. Pega esses caras que estão fugindo aqui. Vem pra cá. Pega esses caras que estão fugindo aqui. Tomara que está ali batendo nos meus caras de caçador ainda Pode sair correndo vocês, sair correndo, sair correndo, já fizemos bastante Bjorg, vá atrás do Malekife Chaos Marauders! Você é o nosso tempo! Chaos Marauders! Os deuses escutados me mandam! Para o Chaos Marauders! Chaos Marauders! Chaos Marauders! E o X1 está rolando agora, hein? E o X1 está rolando agora, hein? É, não aguento não, hein? Chaos Marauders! Vai ajudar lá seu... Seu General, meu cara Isso é o que os mestres fizeram! Matem-os! Os deuses demandam isso! Rei Feiticeiro é brutal! Tão uma porra dos dois lados agora e fechou! Correu aqui, então o Malekife deve correr também! É, Rei Feiticeiro! Hoje não foi seu dia! Corre, malandro! Corre, malandro! Corre, malandro! Esse bicho aí corre pra cacete, velho! Não perdeu! Não perdemos ninguém, infelizmente! Eu vou devastar isso aqui de novo! Pra gente ficar aí com o Safe, né? Pra poder ir pra aula do Deus depois. E esse aqui que eu tô em guerra, não? Aparentemente não! Espada Bárbara, essa arma escorre sangue Como se tivesse acabado a estrela de um cadáver Aqueles que impõem um berro com ódio, caçando a próxima vítima Para alimentar a espada Imortal Desafeto, o rei das trevas só combinar Seja diante de uma espada, de uma flecha Ou do poder arcano das magias mais obscuras Renda de corrente de sacos mais 10% pro exército O que é muito bom jogando de Norsk E Frenesi, eu acho que não tinha Frenesi Antes Tinha? Acho que eu tinha Então, tudo certo Porque esse Calpelobo aqui normal tem Frenesi Então acho que a gente já tinha Como é que está a força do Malekith agora? 66, mas acho que é mais por causa da quantidade de cidades Eu não estou vendo muito exército deles não Fora que a patrulha aqui Ela conta como exército também para A força, então Pode ser isso Isso não é garantido Isso não é garantido O que é mais sério que eu estou em guia é os... Com emblema cinza Vou acender a luz aqui Boa, pegaram o Grond Vão ter acesso ao ouro Salva meu vassalo Eu espero que há uma corrupção nessa província aí Mas ignora, tá? Faça o possível para aguentar a corrupção Pra que faça o um Pfff Pff... Pff... Pfff... Pfff... Pff... Pfff... Pff... Bom, agora o Egil está indo para a ofensiva, finalmente, onde eu pedi. Tá, a gente pode começar vindo para Nagarond aqui, é um cerco bem difícil, eu estou cientiz, mas quanto mais cedo a gente tirar deles, tem um povoado mais perto para recrutar. Como é que está aqui a guarnição? Dois guarda-negros, monte corsário e monte arqueiro. Não dá para alcançar aqui, então vem aqui, vou pegar as unidades para mim, pode levar esses dois salteadores que estão morrendo. Não seja feito. Só que pelo menos as minhas unidades aqui tem que estar com vida furna, senão eu vou de base. Bem que o meu vassalo podia pegar a grande arena agora. Vamos lá. Você vai pedir paz, quer que eu pague ainda, tá bom. Só porque você quer. Ainda não sei para onde ele está querendo ir, mas ele está recrutando unidade pelo inimigo morto. Estava com 15, agora está com 17. Preocupante. Mas não dá para me preocupar com isso aí agora não. Boa. Que isso velho. Bonehill. Bonehill. Usando os restos mortais de suas vítimas como armadura e tacapes, esses monstros são A escória das montanhas de ossos Da estália Que? Regimento é nomado próprio da facção Tá, que é isso aqui agora As grandes e longas garras de Beorg São Beneficiadas por sua Força Pródiga Enfim Elas conseguem cortar Até mais forte das armaduras Com facilidade, força da arma é mais 15% Possibilidade de ataques despedaçadores Que é muito bom pra brigar com gente que tem armadura alta Vamos continuar vindo pra cá Aqui na garonde vai ser nossa Palácio dos príncipes Palácio dos príncipes Eu vou colocar guarnição em você Porque como tá vindo aí esse vangage É bom tentar evitar Aquele P.E.K.K.A gente aí Foi P.E.K.K.A P.E.K.G 4 mil Vou melhorar isso aqui Eu ganhei bastante guarnição Dá pra melhorar a torre A gente não perdeu a cidade ali Na garganta aqui eu acho que vou abandonar mesmo Só 50 de renda A cidade tá sozinha ali Vou abandonar Antes que o vangage pegue pra ele Não consigo pegar as províncias pra mim não Level 3 É, considerando que o molequeath tá com essa de level 3 E a nossa também tá level 3 aqui em cima Eu diria que colocar mais 15 de crescimento pra gente Acho que deu pra Contra balancear o nerf lá De crescimento Acho que 15 foi o número certo Tá, você agora aí Ataca aqui Altar da escuridão suprema Boa, pegar o pilar Boa, pegar o pilar Boa, pegar o pilar Boa Boa O vangage mudou de ideia Tá indo pra outro lugar Quanto mais ele demorar pra vir pra terra aqui É melhor pra mim Que aí eu posso terminar de construir A guarnição na torre da luz negra ali E aí tudo tá protegido pra defender dele Ele não vai conseguir pegar nenhuma unidade boa Sem ter totem de reanimação aqui perto Ok, ok, ok Acho que agora é hora de eu meter o louco aqui Acho que eu vou pegar no lugar desse cara aqui O mago que tava comigo Porque eu precisava de magia aqui Esse mago vai ser mais útil Do que um monstro Antes que eu faça alguma coisa que eu vou me arrepender E ter que voltar pra caramba a campanha Caso dê errado Vamos dar um save aqui, garantia Porque esse work aqui não vai ser fácil não É bola de fogo na torre Tá, Nagarond Vem aqui meu mago Harbinger da guerra Mas, claro Mas, claro No caminho Vamos lá, um monte de arqueira pra derrubar, hein Tá, nosso reforço vai vir daqui mesmo Então é daqui que a gente vai atacar Vamos pegar esse cantinho aqui Pra tentar ativar o mínimo de torres possíveis Vamos mostrar aqui pra vocês o nosso regimento enumado já já Então se a gente comparar aqui, ó Esses aqui são saltadores normais, tá Esse daqui É o que a gente tava usando já desde o começo da campanha E esse aqui atrás do regimento enumado Eles são um pouquinho mais Equipados com peles aí E se a gente for comparar status São um pouquinho melhores aí Liderança, vida Você vê que vida acho que é a mesma coisa Porque ele tá machucado, o outro Então liderança, ataque, defesa do corpo a corpo Pouco, pouco aumentada E ele tem vigor perfeito E são imunes à psicologia Então os caras que lutam Lutam sem cansar Tranquilamente E aqui comparando os dois Regimentos enumados de cachorro, né Esses aqui são os normais que a gente tava usando E esses aqui são os regimentos enumados Que a gente tava usando agora Que são anti-grandes Esse outro aqui não é Nem anti-fantaria, nem anti-grande Mas esse aqui, ele é anti-grande Não, anti-fantaria Não, anti-grande mesmo E tem frenesi Então, muito bom Vamos lá Firebolt Nossa senhora O negócio é louco O negócio é louco E o negócio é louco Tem fantaria que já derreteu Tem fantaria que já derreteu P56 A gente vai ter a minha Chega no portão viu VHS É até meu canetro Chegar aqui E até meu carinho Sobe e empurrada, vamos lá. Por que você buffar os caras de perto? Esse FPS morreu na batalha, o que aconteceu? Não voltou. Chaos Marauders! Guarda o de Mundo! Todo mundo morreu! Pegue eles! Os deus escondidos me mandam! Chaos Marauders! As bolas de fogo estão até tirando no FPS. Peguei uma das torres. Chaos Marauders! Sobeite! Chaos Marauders! Muito bem! Agora! Vamos lá! No meu caminho! Deus! Chaos Marauders! Sim! Traga-os para Cade! Pegue eles! Não! 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 O FPS do nada está morrendo! Eu invocamos os cachorros já, peguei o outro deles ali Ok, chegamos ao nosso mago aqui agora Eu tenho que sair da torre lá, beleza Agora meus monstrinhas Vamos lá bater no portão Podiam puxar para o meio ali, mas tem dois cavaleiros de sangue frio ali É um pouquinho difícil Comandos Roar! Comandos 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 Cachorro Comandos 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 Onde está o inimigo? Onde está o inimigo? Onde está a área secreta? Viva! Encontre-os! Viva! M violated! Chega para nós! Chega para nós! Chega para o Chega para nós! Chega para nós! A gente também tem buff de jantar corpo a corpo aqui, né? A batalha está perdida! A batalha está perdida! Onde está o anime? Traga-nos para a Carnage! Chaos Marauders! Carrega-lhes! Quase correndo! Aquele sustinho básico Para manter a segunda posição Peço desculpas por hoje não dá certo Vixe Taz, nem se preocupe, mano Não se preocupe de forma alguma, cara Ninguém ficou chateado Muito obrigado aí pelos beats Tá lá, agora sim a campanha vai andar Vem na garota nossa Finalmente uma cidade decente para a gente ter agora Agora a campanha começou Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t